Bom, vítima de agressões do marido, a biofarmacêutica Maria da Penha virou símbolo de combate à violência doméstica ao emprestar o nome para a lei que garante mais segurança às mulheres. E hoje esta lei está comemorando oito anos. Veja agora na reportagem de Isabela Azevedo. Em oito anos, a lei Maria da Penha colocou em prática várias medidas de proteção para mulheres que são alvo de violência doméstica. E a legislação não trata apenas de agressões físicas, mas também de violência psicológica e contra o patrimônio. O texto dispensou, por exemplo, a necessidade de flagrante da agressão para a abertura de inquérito. Outra mudança é a impossibilidade de que a mulher se arrependa e desista da denúncia. A lei também ampliou o número de locais de atendimento à mulher. Desde 2006, a quantidade de centros especializados subiu de 92 para 231. O número de casas de abrigo cresceu de 62 para 78. As delegacias da mulher e os núcleos de atendimento aumentaram de 328 para 500. E a quantidade de juizados e varas subiu de 19 para 100. Um dos serviços criados para dar mais efetividade à lei Maria da Penha é o DISC-180. A central de atendimento recebe denúncias de todo o país e encaminha os casos para as autoridades competentes, como a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público. Levantamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres mostra crescimento de 20% em 2013 em relação ao ano anterior no número de atendimentos em que a mulher denuncia o agressor logo no primeiro episódio de violência. A pesquisa sobre os atendimentos do DISC-180 ainda mostra que 54% das denúncias são referentes à violência física e 30% à violência psicológica. 62% das agressões foram cometidas por pessoas próximas como namorados, amantes e maridos. Já parceiros anteriores, como ex-namorados e ex-maridos, são responsáveis por 19% das agressões. A maioria das mulheres agredidas tem entre 20 e 49 anos, sendo que 82% delas tem filhos. Com a lei Maria da Penha, houve sem dúvida nenhuma uma mudança no comportamento das mulheres. Porque as mulheres passaram a acreditar na legislação. Passaram a acreditar que elas podiam denunciar. E, portanto, aumentou muito a denúncia no DISC-180. E elas passaram a acreditar mais nas punições dos agressores. E perderam o medo de denunciar.